A Rádio Universitária AM agora é Rádio Paulo Freire. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos, quer ter o seu programa na grade de programação. Participe com suas ideias da chamada pública. Acesse o site www.ufpe.br barra ntvru e leia o edital da chamada pública da Rádio Paulo Freire. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Rádio Paulo Freire